As atividades culturais são das mais afetadas com a pandemia, apesar do desconfinamento, a criação artística continua, como se sabe, em dificuldades. Miguel Falcato, que é benfiquista e cartunista, mostra as ferramentas com que os artistas podem fazer frente à crise. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto para os primeiros 32 compradores e vou-vos mostrar como é que isto se faz. Vem-na-me. Ora, este é um desenho digital, o que significa que é feito por computador, mas eu não o faria de forma diferente caso tivesse que fazer no papel. Começa com um esboço, neste caso, o esboço de uma bola. Pois eu queria desenhar este pesadelo que é o coronavírus, o novo coronavírus, que obriga o mundo inteiro a ficar em casa e a obedecer a regras de distanciamento social e de higiene bastante apertadas. Eu começo por esboçar essa bola e fazer um esboço geral de bonecos que é seguido de um segundo esboço, ou seja, de um segundo clean-up, onde eu vou corrigir os pequenos erros que acontecem no primeiro esboço. e aí segue-se um terceiro desenho já com as linhas finais do desenho. Depois de ter as linhas concluídas, selecione tudo e comece a pintar. Primeiro com congelizas, que defina, no fundo, as áreas, as diferentes áreas do boneco e seguidamente comece a aplicar sombra, pequenos detalhes e finalmente os brilhos. Os brilhos são o brilho e a sombra, é o que lhe dá aquele volume, aquela volumetria que torna o desenho quase sangível. No caso deste desenho em particular, às tantas optei por criar uma situação que lhe desse alguma leveza, pois achei que o vírus estava demasiado assustador, estava horrendo mesmo, e resolvi criar um Homem a Espirrar. Fiz duas versões, a primeira não fiquei contente com ela, porque estava demasiado realista, mas a segunda, já mais cartoon, mais cómica, já servia o objetivo que eu queria. E pronto, fiz um Homem a Espirrar. E pronto, é assim que se faz uma ilustração à maneira de falcante. Estes trabalhos vão estar disponíveis na minha página de Facebook, na minha página de Instagram, e caso me queiram apoiar, porque ser artista em tempos de pandemia não é fácil, podem ir à minha página de Patreon, onde, por um contigo e risório, têm acesso a quase tudo aquilo que eu faço. E assim me despeço, nada mais tenho para dizer sobre este trabalho em concreto. Desejo que fiquem bem, que fiquem em casa, caso não tenham necessidade imperiosa de sair, e que se protejam, e que protejam todos os olhos. Obrigado.